Mas agora, deixa eu falar pra você que mais de 1.200 mulheres estão participando de um dia diferente aqui em Cascavel. O foco é na importância da mulher no campo, já que a presença delas nos mais diversos segmentos do agronegócio tem crescido e muito. Segundo dados do Censo Agropecuário, quase 20% das propriedades rurais aqui do nosso país hoje são comandadas sim pelas minhas amigas. Há muitos anos que a mulher tem deixado de ser o sexo frágil e a Margarete é prova disso. Ela planta, colhe. Na propriedade não tem nada que o marido faça que seja diferente dela. Eu pranto, pranto com o trator, pranto, né? O meu companheiro é o trator. Faz tudo lá na propriedade? Ah, pranto, gradeio, o que tiver que fazer eu faço junto com o marido. E o maridão fica como? Ah, ele vai num trator, eu tô no outro. Histórias como essa estão presentes em muitos cantos. E no 11º Encontro de Mulheres Produtoras, realizado em Cascavel, conhecemos a Alceia, que veio de Rio Azul. Ela cuida do plantio de tabaco junto com a família e garante que se sente útil e, por muitas vezes, assume a liderança da propriedade. Eu trabalho junto com o meu marido, né? A gente toca a propriedade juntos. Ele trabalha lá na lavoura e eu junto com ele. Fazemos praticamente o mesmo serviço. O evento, coordenado pelo Sindicato Rural de Cascavel e o sistema FAEP, focou na importância da mulher no campo e dessa participação cada vez mais ativa. Com palestras, treinamentos e, principalmente, falando a linguagem da mulher, mais de 1.200 produtoras foram convidadas. A mulher está se redescobrindo dentro do agro. Nós temos muitas mulheres nas nossas comissões que estavam lá, adornecidas. E que, de repente, através dos cursos, através desse movimento das comissões, dos sindicatos, ela está se redescobrindo. E a gente vê aqui, no rosto delas, a alegria de estar participando desse evento. A participação feminina em diversos segmentos do agronegócio tem se destacado e muito nos últimos anos. Segundo o Censo Agropecuário, hoje, ao menos 19% de todas as propriedades rurais do Brasil são comandadas por mulheres. Nós estamos evoluindo. Ser agro é o nosso principal negócio do Paraná e do Brasil. É isso mesmo. E tudo deve ser feito para despertar cada vez mais essa percepção de oportunidade e que a mulher, com a sua visão crítica, estratégica, pode permitir, favorecer o avanço. E eu aplaudo. O governo do estado do Paraná aplaude esse movimento do Sindicato Rural de Cascavel, da Comissão das Mulheres da FAEP, de todo esse envolvimento, do engajamento, inclusive, construindo a agricultura do amanhã. Isso que nós estamos fazendo, está vendo que está respondendo, elas estão gostando. E mais importante, a mulher hoje está participando cada vez mais do agronegócio. E isso é muito importante porque nós temos que ver as futuras gerações e elas estão participando muito nesse sentido. Com um olhar mais detalhista e organizado, a mulher tem se destacado e mostrando a importância de seu papel no campo. Seja na agricultura familiar ou nas propriedades maiores, essa parceria tem surtido efeito. E fazendo a diferença na rentabilidade da produção. Você lidar só com a lavoura, assim, é uma coisa com muito sacrifício, né? A gente sabe que é pesado, infelizmente, né? Não tem o que você lide, que você vai dizer que seja leve. É pesado, sim. Então, agora, por isso que a gente está entrando no turismo. Para, justamente, facilitar um pouco, né? Diferenciar o nosso setor lá e facilitar um pouquinho. Hoje em dia, a mulherada está lá tirando habilitação, está tocando um trator, está tocando uma máquina, está lá junto na propriedade. E isso, né, mudou bastante, né? Como você se sente sendo protagonista dentro da sua propriedade, junto aí com a sua família? Orgulhosa, né? Orgulhosa e tendo o apoio do marido, né? Que isso também é importante, né? O marido apoia a esposa. Vai, vai lá, faz, vai lá participar. Então, isso também é muito importante. E eu me sinto realizada. Realizada, né? Por ser protagonista na propriedade. É uma pena, né, que a gente ainda tenha que trazer isso como uma notícia, como um grande feito, como algo muito importante. Quando, na verdade, a gente já deveria ter isso naturalizado, né? Sendo aí parte do que a gente vive, sem distinção de gênero. Então, viva as mulheres no campo, onde elas quiserem. No trânsito, semana retrasada, nós trouxemos aqui uma reportagem muito especial falando sobre as mulheres no volante. Inclusive, né, uma diferença muito grande do número de acidentes onde mulheres estavam sob o comando do veículo do que os homens. Ou seja, cada um com o seu gênero, cada um com a sua personalidade, mas todos iguais. Direitos e deveres parecidíssimos. Essa é a nossa consciência. E por mais ações assim também.